Salve, salve família da Anibit, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de games. Gravando aqui agora a parte 15 de A Plague Tale Reckain. A gente entrou aqui na cerimônia e eu encerrei aí o vídeo anterior. Deixei até no pause aqui que eu vou continuar gravando seguido, né? No caso, hoje eu estou gravando dois vídeos seguidos. Sem mais delongas, vamos ver aí que aguardo o game. Deixa o like se você estiver no canal. Partiu! Com seu perfume, seu riso, seu joio. De todos os lugares, a lacuna foi seu casa. É um país de vida e de paz. Um lugar para heal, para prosperar. A lacuna se tornou um caixão de luz. Mas luz tenta o mal. E o mal não sabe o mal. Come. Um filho na Tronha? Em um templo de Ordo? É ele, o filho de Inglês. Pegue seu lugar em nossas costas. Olhe, o desenho. É a Caria da Maculha. O fresco foi em Mãe do Laboratório, de casa. Por favor, kneel Evel found the child inside these very halls It fed on his fire, weakened it, marked his flesh with coal-black scars His mother's arms couldn't warm him anymore And so his light faded, almost entirely And the Child of Fire turned into the Child of Embers A Dark Era began Men forgot about him, but we did not. This flame is the last gleam of his light. Our hope, and now two of you, a woman and a child, will carry it through his night. You. Your heads are bent. Your humility honors you. You will walk his flame through his darkest hours. Take it. You will walk in his steps. Know the cold that bites the flesh. The drowning in the absence of light. The uncertainty. You will see the child die through the eyes of his mother. You will be the victim and the witness. Keep that torch alive. At all costs. The carriers have been chosen. Take your places. What do we do? We have to play along. Let's cross. Go forth and bring him the light. Much depends on it. The gun is strange, huh? Do you think it's real? Those frescoes, the plague, they think it was caused by the child's death. So they don't know the macula? I don't think so. They interpreted all this. They made a god out of the carrier of the macula. Amicia, the water opened out the torch. I think it's part of their ritual. Drowning in the absence of light. They're going to open the torch. It's amazing. It's amazing. The evil one. The murder of us. Famine, war and the plague is in us. It's like a temple or a church. It's like a fire reborn. I'm cold. I'm scared. It will end soon. You are back and your torch is gone. You are not alone anymore. The child must meet his mother again. His embers glow in the dark. I am the mother and I welcome him. Pass it to me. You did well. The child must rise again. Hear me, child. I am not barren anymore, for your flame lives in me. I am the mother. Become the Phoenix. The child of fire reborn. Join us. Blow on these flames. The Phoenix. It's the Phoenix. Shh. Yes, I see it. It's real. Even if it is the order, it's all true. May the police of life reignite his flame. Hey, it's me. Sophia, come. I found a passage back there. It's now or never. May the breeze of life reignite his flame. May the breeze of life reignite his flame. May the breeze of life reignite his flame. Sigo virtual. Chegue as câmeras sagradas. Not for now. We all look the same. Que loucura hein? Isso é incrível! Não é brincadeira? Um filho? Ele... ele vive aqui? O seu filho de Embers? Não há filho de Embers. Eu contei sobre a ordem. Esse lugar pertence à eles. E esse filho de fresco? É a carreira da Prima Macula. A Prima Macula. Isso só fica melhor e melhor. Alchemistas chamam isso a primeira corrupção. É a morte de Hugo quando ele era criança. E continua crescendo dentro dele. E está matando ele. É isso que esse lugar é todo. O advent do a carreira da Macula. A Prima 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 Macula. Para eles, talvez. Ei, você conhece qual é a sala? É isso! É Basilius' sala. Só imagina, ele estava vivendo aqui, jogando aqui, sentindo onde você está. Isso é impressionante. Sim! E ele ama os tênis, como você. Você ama os tênis? Eu também. Ele tem um phoenix! Sim. Talvez ele criei o mesmo sonho como você. Vamos ver o que mais ele nos deixou. Olha! Esse é um velho bonito. É sua size. Estou seguro que ele era sua idade. Sim. Então, ele era sua cama. É lindo. Esse Basilius foi tratado como um reino. Talvez ele era um reino. King Basilius. Olha isso. Eles são pessoas. São pessoas. São pessoas. São pessoas? São pessoas? São pessoas em Aura? São pessoas. Eu acho que ele tirou a eles com essa bola aqui. Faz sentido, jovens. Eu gosto desse jogo também. Vamos, nós quase começamos. Wow! Isso é um campeonato de campeonato. Não só qualquer campeonato. Olha a forma da arma. O que é? É uma senhora. Oh! Elia! Isso é ela, claro! Ela era o seu protetor. Protetor? O seu guarda pessoal. Como eu, o Hugo. Ela parece forte. Sim. Trois! Ele veio aqui para jogar com ela. E ela ele deixou. Ela era a melhor tipo de knight. Eu gostaria de encontrar! Eu gostaria de encontrar. Esses são veias e caixas! E o meu Deus! Olha o que é que é! Eu me pergunto se eles foram colocados para uso. Eles construíram esse lugar para evitar isso. O Carrier traz atenção. Valuável, pequenos criaturas. Olha! Wax tablets. Eles são carregados. Ele criou ela. E lá... Ele criou ele com ela. Ele amou ela. Parece que eles passaram muito tempo juntos. Como nós. Isso é... É tão estranho. É. Vamos continuar. Vamos em frente. Não. Isso é louco. Eu me sinto como... Como... Eu conheço eles. Como o Basil poderia ser meu amigo. Eu sei o que você quer dizer. Oh! Olha! Ah! Essa cãe de novo. É a forma. É... É o símbolo de Ordem. O Fênix... É o Ordem. É... É... É só assim. É... É... Dei amigo, não. É... Mas... É... Isso explica por que ele está em cima da forma do filhos das filhos. Ele pensavam que eles estavam melhor do que ele. Eles nem nem amados do que ele. Mas... Não muda por por que estamos aqui. Vamos... Vamos terminar, certo? Não dá pra correr Temos que ir caminhando lentamente Mas parece exatamente como o que você está procurando, não? Sim, mas... Não, você está certo Olha para qualquer coisa que pode levar a um elixir Uma potência, como livros, desenhos, talvez materiales On ele Um athanol Não, o que está cozido lá está muito longe Este lugar é louco Isto tudo não é útil Vamos achar, vamos achar Não precisa de você, Alicia Sim Isso Eu nem sei o que é usado Vamos, dê-me algo Não há nada Um fênix, olhe para um fênix Já rodeiei tudo aqui O que é? Não há nada Alia, algo está errado Eu tenho certeza que eles lhe perdiam Também Gente, eu sei que as coisas não se parecem do que você esperava Mas nada nunca muda, Amicia Mas Alia não deixaria que eles lhe perdiam Certo? Você... 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 não foi feito? Não! Eu... eu tentei para parar ele, mas... eu... eu sei... você tentou... desculpa. Desculpa. Ei! Vem aqui, vocês dois. Sofia? Onde você está? Upstairs. Como você chegou lá? Olha lá. Olhe atrás das cintas. Vamos, Hugo. O que é isso? Sem porta. Alguma forma de... observação? Cara, que agonia. Não dá para correr, mano. O que você encontrou? Sua alquimist library. Parece que eles estavam observando a criança daqui daqui. Como ele estava em uma caixa. Nós estamos em cima da laboratório. É errado. Imaginais esses bairros estando lá, olhando para ele. Nós temos que concentrar o que eles aprendem. Eu talvez tenha a lead. Algum mention de a cura? Não, mas eles tomam outras notas. O que é? Sua alquimist wrote down tudo que aconteceu com o Carrier. É tipo de idade. O último entrante foi no ano... 541. 541? O que diz isso? Eu não estudiado latim desde o convent, mas... ...tá fala sobre Basilius. E... ... 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 Me? Estamos quase lá. Isso é muito desprezível. Eu gostaria que você pudesse ver meu sonho. Na primeira vez era escurri, mas você teria visto as flores. Estou falando sobre isso, por favor. A árvore olhou tão bonita. Ela tinha branco como o cabelo. Ela olhou tão lento. Vamos lá. E a água. Ela se sentia que poderia limpar qualquer coisa. Não como esse. Isso é bom. Você ficou muito bom. Oh, lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. acho que vai acabar o capítulo molequinha, concluo o capítulo 9, contos e revelações, capítulo 10, linhagem não sei quantos capítulos são, não sei se são 20 ou 18, deve, acho que a gente está na metade do game se eu não me engano, eu acho ok, como nada aconteceu nós estamos bem especialmente você, você é o único filho que eu conheço olha, se não há um fogo no seu sonho, então vamos procurar a torre, ok? ok e talvez eles decoraram o island ainda mais encontre o torreirão será que é aquela parte dos moinhos que a gente não conseguiu acesso? ok, então, isso foi, eu nem sei o que isso foi eu nem sei, mas nós temos um lead pragmático, eu gosto disso por que não checkar essa mapa novamente, se você conhece onde a torre está? por que não? isso foi bastante algo mas eu ainda não acredito que você foi para um convent minha mãe veio de uma família famosa eles não eram exatamente desculpados quando eles foundam que meu pai era um smugador então, eu fui para um convent para a torreirão para me cleanse de seus pecados bom, será que tem que voltar na torre? eu não entendi essa parte vamos estar salvando ali, então se eu não for voltar aqui, eu vou ficar muito fruto acho que não dá para melhorar nada ainda, não pegamos nada não dá, não dá, não dá, esse aqui eu não acho necessário agora, também não dá não, é que não vou subir à toa mesmo lá são os moinhos aqui tem que voltar para o quarto só vou voltar, né? só dá para voltar? ou dá para ir para aquela parte que os barras não deixaram a gente passar no começo vamos ver deixa eu ver se está dizendo aqui e encontre um torneirão tudo bem botou só um mapa também nesse jogo, né? apagado para a gente botar tipo na ordem para o local que a gente quer ir, na verdade por mais que diga o nome, mas a gente não sabe o que significa o cara continua pescando será que é essa torneirão? será que é essa torne aqui? será que dá para subir? dá para subir aqui eu não vim vou pegar esse baúzinho aqui enxofre e resina se tem alguma coisa que possa pegar olha o baú mesmo a princípio eu acho que agora a gente consegue fazer melhoria climb down with me very well careful with the drop here não é para cá, né? não é para cá, né? não é para cá, né? isso pode ser o primeiro dia da nova era celebra-lo e que esta noite seja mais brilhante do seu dia peixe, pão, frutas, servos eu tenho tudo para o seu trabalho uma bancada tudo bem, vamos trabalhar também não dá não dá alquimia a missa aprimora munição química podendo arremessar um pote combinado com o ignifer para matar inimigos só dá para melhorar isso aumentar o fogo do pote eu vou chocar para a balestra para quase recuperar a virote vai ser melhor, rapaziada eu não vou fazer outra melhoria que eu não acho importante eu acho que recuperar o virote é muito mais importante teve episódios capítulos aí, né? combates aí que acabou as virotes se a gente tivesse mais virotes se ele é bem mais rápido e fácil mas, é isso a gente já entrou também tem uma bancada porém, não vou fazer a melhoria agora agora a porta está aberta estava trancada essa parte aqui estava trancada então, caminha para cá mesmo encontre o torreirão encontre uma forma de chegar ao forte almost there Hugo, espera would my knight conquer that tower for me? what? I want to see how you charge it claim it for me go yes stay in sight yes thanks it's a bit hard for him I I wanted to ask you are you sure about all this? it seems like a heavy burden for him I know and it is that's why we're doing this listen we may not know each other well but you're chasing ghosts ghosts that scare him we've gone through hell, Sophia you can't imagine I can't the question is does he need more? we have nothing else I believe you fine não dá pra correr vamos procurar como abrir isso aqui thank you muita munição de fogo follow me dá pra descer abrimos taímos saímos se eu pegar aqui não vamos lá olhou para ela esquisita olhou é uma impressão minha claridade quando vem claridade quando vem olhou O que está acontecendo? Tem uma chuva que vem. Como você pode dizer? Confia-me. Ele é triste. Tudo isso porque de um sonho. Quando é a última vez que um sonho me deu tudo para você? O dia que eu deixei de ser uma criança. Ei! É uma flor de flor. Você quer? Claro. Hum. Há uma vez que eu estava o que estava a flor. Tem passada, querida. Eles crescem. Ok, vamos lá para o porto, rapidamente. Podemos ficar aqui. Eu gosto aqui. Estar aqui não ajudará você, Hugo. Nós devemos ir. Além disso, há uma chuva. Encontre o porto. Vamos lá. Dá para gravar mais um pedaço ainda. Vamos lá. Dê um ponto de ancoragem para poder usar a balestra e criar uma ligação a um objeto. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Wow. Olha essa visão. Maravilha. Você já perdeu o mar? Não ainda. Mas vai voltar. Mas você não vai embora agora, certo? Não. Não até que eu reparei meu dinheiro para a sua irmã. O que? Ela não disse. Ela salvou minha vida. Bem, eu estou feliz que ela fez. Bem, eu também. Obrigado. Dá para ir para a direita. E tem essa pequena ilha aqui na esquerda. Deve ter alguma coisa de interessante aqui. Um souvenir. Alguma coisa assim. Com certeza, rapaziada. Esse barco parece muito, muito antigo. Sim. Quem sabe qual história está atrás dela. O que acontece com as pessoas quando o barco despegue assim? Algumas sobrevivem. Algumas são levadas pelo mar. E dormem para sempre. Descobriadas pelas vozes. Boa maneira de dizer isso. Então, eles se tornam comida. Eww! Obrigada Sofia. Qualquer hora. 5 peças. Acho que agora faltava 5 para a balestra. Mais 5. Acho que agora na próxima bancada dá para melhorar a balestra. Não dá para correr. Não dá para correr. Um lugarzinho. O que é assim. Esse é o lugar do lado esquerdo. Parece que um lado da nossa sólidade, não é? Acho que. Sim. Perfeita. Vamos seguir a praia na frateira. Encontre o Forte. Chegue ao Forte. Não dá para usar a tiradeira aqui. Amicia, tem de sangue. Oh não. A body! O que? Ele está se chame. Temos que voltar. Não, precisamos chegar à aquela chapa. Amicia, temos um homem morto aqui. Vamos cuidar. Precisamos. Vamos. Climbe. Sim. Não dá pra correr. Não dá pra correr. Será que tem ratos aqui? Os outros. Deixe-me ir, pico! Caramba, quem são eles? Eu diria que são os escravos, pelo menos. Os escravos? Eles capturam as pessoas e os vendem como animais. Realmente? Mas isso não nos impedirá. Bom, rapaziada. Estamos aí com quase 46 minutos, que é o tempo que eu gosto de gravar por capítulo. Eu não sei se essa parte aqui vai demorar. Tem combate. Então, pra não ficar o vídeo muito grande e eu ter que parar no meio do combate, eu vou estar ensinando o vídeo por aqui. Essa é a parte 15 que eu estou gravando, se eu não me engano, no capítulo 10. Beleza? E aí, no próximo vídeo, a gente continua aqui nesse exato ponto, nessa mureta, prestes a enfrentar esses inimigos, rapaziada. Um forte abraço. Tamo junto. Deixe o like. Se inscreva no canal. Até a próxima. E aí, no próximo vídeo. E aí, no próximo vídeo. E aí